Música Estão lutando por seus empregos, mas nós enquanto parlamentares, deputado, eu, presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós não podemos deixar de registrar aqui que além dos empregos, que nós todos devemos lutar, ainda mais um momento difícil desse, da nossa economia, onde está uma recessão generalizada, nós devemos também mostrar à sociedade que em seis meses do desastre de Mariana, ainda falta muito o que fazer para a recuperação da Bacia do Rio Doce. Diversas comunidades que estão ao longo da Bacia do Rio Doce não foram atendidas, diversas reivindicações não foram solucionadas, não se começou a dragagem das barragens ao longo do Rio Doce, onde está depositada a lama, que são os rejeitos de Mariana, que tem muito a ser feito pela empresa Samarco, visto que as multas não foram pagas. Tem lá 20 bilhões do acordo, mas ainda não foi alocado um recurso para realmente sanar o anseio ali das comunidades ribeirinhas, que é a recuperação da Bacia do Rio Doce. Foi fornecido água para a Colatina, mas já parou, já suspendeu, tem muita coisa que ainda pode ser feita pela empresa. Cidade como regência foi afetada e está lá abandonada praticamente no Estado do Espírito Santo. Nós precisamos recuperar a economia dessa região, recuperar a economia de toda a bacia ao longo do Rio Doce, desde Baixo Guandu até a Foz em Regência, para que possamos realmente passar uma semana do meio ambiente, de cabeça erguida, com qualidade e realmente com um olho no horizonte, onde nossos filhos vão poder, daqui a um tempo, visitar o Rio Doce, poder pescar no Rio Doce, poder passear ali na bacia do Rio Doce com qualidade de vida. Hoje nós temos ali uma qualidade da água inapropriada até para banho. O Ibama suspendeu a pesca na Foz do Rio Doce, no mar, porque tem camarão contaminado, a pescadinha está contaminada e no Rio Doce ainda está permitida a pesca. Nós precisamos olhar com maior clareza para esses dois temas aí, por que no rio está permitido e por que no mar está proibido. Há uma preocupação muito grande com a questão da possibilidade dos funcionários da Samarco serem demitidos. Estamos solidários a isso, mas de forma nenhuma abertos a negociar qualquer tipo de outras responsabilidades que as empresas envolvidas têm. quando ocorreu aquela tragédia da Samarco, nós nos pronunciamos várias vezes e eu continuo dizendo. Aquilo é fruto da irresponsabilidade de grande parte de empresas aqui no Brasil e da promiscuidade existente entre o poder público e o poder privado. eu já disse hoje aqui, ali quando a Samarco, porque as pessoas se perguntavam, ninguém fiscalizava aquelas empresas de rejeitos a ponto de não se saber desse risco? Havia fiscalização, só que a fiscalização era feita por fiscais contratados pelas próprias empresas. Então, teoricamente, empresas que trabalham com fiscalização eram contratadas e mandavam esses fiscais para lá. Obviamente, qual é a confiabilidade de uma coisa dessas? Nós precisamos também entender que os nossos agricultores familiares, eles necessitam de ter uma visão diferenciada das suas propriedades. Antigamente, as pessoas tinham a sua colheita principal e trabalhavam pela colheita principal e esqueciam o resto. Mas naquela época não existiam contas de luz, não existiam contas de gás, não existiam despesas com telefone, não existiam despesas com gasolina. Era mais mesmo a manutenção da família lá na propriedade rural. Hoje, chegaram os benefícios para essas famílias, mas também chegaram as contas. E, nesse sentido, as nossas propriedades rurais, os nossos proprietários precisam de trabalhar a sua economia como pequenas empresas. Quando eu vejo algum gestor, deputado Luiz Durão, que diz que quer ganhar uma prefeitura numa cidade pequena, onde a predominância dela, deputado Euclério, é a agricultura familiar, e ele diz que vai levar para lá grandes empresas, eu fico pensando, por que ele não cuida de mais de mil, mil e quinhentas empresas da agricultura familiar que já existem ali, e que é a base da manutenção daquela cidade. Então, hoje eu estou dizendo isso porque o agricultor, ele precisa de ter uma nova formação, abrir a mente, parar para aprender e entender que aquele pé de jabuticaba, aquele pé de laranja, aquele pé de manga, tudo aquilo pode se reverter em renda. E ele precisa valorizar isso como seu espaço de manutenção. O agricultor, ele tem que ser lembrado e muitas vezes para alertar inclusive a situação que todos estão passando. A começar pela crise hídrica no nosso estado. Lagoas estão secando. Em Niares nós temos a lagoa Zacarias, enorme a lagoa, secou matando todos os seus peixes. Lagoa do Martim, outra grande lagoa, secou matando também todos os peixes. A lagoa Suruaca, também secou. Hoje ela tem água, mas do mar, que ocupou o espaço. A lagoa Bonita, uma lagoa enorme, está secando. Então, a situação do homem do campo, está muito crítica. Tem locais que nem água para beber tem. Estão levando água para fazer comida e para beber. O pior de tudo, que nós sabemos dos pequenos agricultores, que muitas vezes vendem lá 10, 20, 30 sacas de café antecipadas, para poder, na colheita, pagar com o café. E hoje nós temos situações que estão atingindo do pequeno, médio e grande produtor. O grande sofre, porque não vai ter como cuidar da sua grande lavoura, sem recursos. O médio da mesma forma, e o pequeno está arrasado. Como a população mundial em crescimento, faz-se necessário aumentar a produção de alimentos em nosso país, que possui um grande potencial para ser um grande exportador de alimentos mundialmente. No caso específico de nosso Estado, que possui apenas 0,5% do território nacional, temos uma responsabilidade maior, deputado Euclério, que é produzirmos mais em uma área menor, respeitando o meio ambiente e oferecendo produtos de qualidade. Durante anos, a nossa agricultura foi desenvolvida sem preocupação com o solo, com os rios, desperdiçando água, uso desmedido de agrotóxicos, corte intenso de florestas, que ocasionou degradação ambiental e perda da produtividade e da qualidade de nossos alimentos. Mas, felizmente, com o emprego da tecnologia, a situação começa a se reverter, tendo um aumento significativo da agricultura orgânica, um uso mais racional do solo e dos defensivos agrícolas, resultando em alimentos mais saudáveis e de maneira sustentável. Houve também, quero registrar pela Comissão de Agricultura, uma melhoria significativa da produtividade, ou seja, produzindo mais e menor área e levando o nosso estado a um aumento de áreas de florestas naturais. O festival é tradicionalmente conhecido em diversos municípios do Espírito Santo e faz com que a concertina seja reconhecida não somente como um instrumento musical, mas também como herança cultural. O instrumento, que é bem parecido com a sanfona, alegra com seu som e leva dezenas de tocadores e apreciadores a se reunirem no festival, que é realizado todo mês de agosto em Linhares, no norte do estado do Espírito Santo. O momento de festa serve para divertir e relembrar parte da história dos primeiros europeus que pisaram em solo capixaba. Sua importância cultural no estado do Espírito Santo, o instrumento musical concertina, deve ser reconhecido como patrimônio cultural do nosso estado para que, assim seja um estímulo a manter essa essência cultural viva e despertar as novas gerações para conhecer essa tradição. Entendam bem. Nós acabamos de fazer agora aqui uma audiência pública que trata ainda dos reflexos da Samarco, da tragédia lá envolvendo a Samarco. Ali, para aqueles que não lembram, mas não eram feitas fiscalizações naquelas usinas? Eram. Só que os fiscais eram contratados pelas próprias empresas. Então, isso em grande parte é um risco. Porque, veja bem, as empresas contratavam os fiscais, a Samarco, a Vale, não sei mais quem, contratava os fiscais para que eles fiscalizassem as suas próprias usinas. É óbvio que é muito pouco provável que essas empresas, esses fiscais contratados, iam ali sempre fazer relatórios e que fossem aceitos pelos donos da empresa, que eles tinham que fazer novas barragens, mais segurança, ou seja, gastar mais. Agora, esse projeto, ele trata de uma situação semelhante. Talvez a maioria dos deputados ainda não tenham lido o projeto, mas o que o governo está pretendendo? Hoje, quem faz a fiscalização nos abatedouros são os fiscais do IDAF, os fiscais do Estado. Faltam fiscais e tal, mas são imparciais, porque são agentes do Estado fiscalizando aquilo que tem tudo a ver com a saúde da população. O que esse projeto está fazendo? O governo agora tenta, através desse projeto, fazer com que as próprias empresas que trabalham com abates de animais, que elas contratem os fiscais. Ou seja, uma história bem semelhante àquela da Samarco, que tinha os seus próprios fiscais. Isso não é razoável. Quando a gente pensa em um país onde realmente empresas, governos, têm uma responsabilidade social muito significativa, e que as leis são rigorosas e que punem exemplarmente, talvez não há problema realmente que funcione dessa forma. Aqui no Brasil, nós não chegamos a esse grau de amadurecimento ainda. Portanto, será um grande risco que, de agora em diante, por exemplo, uma empresa que trabalha com abate de animais, aí ela tem lá os próprios fiscais contratados. Qual é a possibilidade de se confiar 100% que esses profissionais, não o do trabalho deles, mas que as empresas vão aceitar esse trabalho? Eu quero fazer um relatório, olha, isso aqui está tudo irregular, você tem que gastar mais 200 mil para botar isso dentro da lei. A bicicleta, comprovadamente, tem os seus benefícios. Melhora o trânsito, melhora a saúde, melhora a qualidade de vida. Quantas escolas que nós visitamos, que as bicicletas ficam amontoadas, são roubadas, são furtadas, não tem a organização que precisa ter. Algumas escolas até, por conta da gestão da própria direção, investem e organizam. Eu estou simplesmente dizendo que, gradativamente, na construção das novas escolas, que o bicicletário possa fazer parte da estrutura física, do projeto de uma escola, que é importantíssimo. É simples. Eu sei que é uma iniciativa simples. Eu sei que é algo muito simples, perto de tantas discussões importantes que nós temos aqui no Poder Legislativo Estadual. A cultura do estupro só é possível em um contexto em que haja profunda desigualdade de gênero. Para que ela exista, é preciso que haja uma constante desumanização da mulher e objetificação do seu corpo. Como categoria sociológica, essa cultura serve para explicar como é possível que, diante de um crime tão hediondo, a reação mais comum seja duvidar da denúncia ou colocar a culpa na vítima. Como se tem visto nas redes sociais e até nos jornais e na TV. Todo mundo concorda que estupro é um dos piores crimes que existem. Ainda assim, 99% dos agressores sexuais estão soltos. E eles não são quem você imagina. Culpa de uma tradição milenar, o nosso hábito de abafar a violência sexual a qualquer custo. Apesar de entendermos o estupro como um dos piores crimes que podem acontecer a alguém, segundo pesquisas sobre percepção de crueldade, ele só perde para o assassinato. Somos estranhamente incrédulos para acreditar que ele realmente acontece. O estupro é o único crime no qual a vítima é julgada junto com o criminoso. Isso acontece com quem foi estuprada o tempo todo. Mulheres relatam como são recebidas como desconfiança quando resolvem contar suas histórias para alguém. Pessoas perguntam que roupa ela vestia, onde ela estava, que horas eram, se estava bêbada, se já não havia ficado com o estuprador alguma vez, se deu a entender que queria fazer sexo e até se já teve muitos namorados antes. E essas perguntas podem vir de qualquer um. Comentários assim surgem de amigos, familiares, policiais, médicos, advogados e até de juízes. Todas as instâncias trabalham para abafar o crime e jogar o assunto para baixo do tapete. Todas mesmo. Não é fácil denunciar um estupro. É preciso ir à delegacia e prestar depoimento para funcionários que nem sempre sabem lidar com vítimas de violência sexual. Não há nenhum tipo de que nem sempre sabem... Não há nenhum tipo de que treinamento especial para isso aqui no Brasil. E que podem sim trazer as perguntas e insinuações que nosso delegado fictício lá atrás fez. Se quiser que o caso tenha continuidade no processo jurídico, a vítima terá que ir ao IML, fazer o exame médico, consultas feitas em postos de saúde ou médicos particulares, não tem validade legal. O exame é constrangedor. O médico legista examina o corpo inteiro da mulher em busca de fibras ou pelos que possam incriminar alguém. Além de vasculhar vagina, ânus e períneo por sinais de laceração, feridas ou esperma. Mulher é apalpada, penetrada por instrumentos e interrogada sobre detalhes do crime apenas horas depois do ocorrido. Em segredo, a agredida terá de torcer para que seu caso seja encaminhado para os tribunais. Quem decide isso são promotores e juízes e a maioria deles prefere dar continuidade apenas aos casos que têm maior chance de serem provados nas cortes. Isso quer dizer que, se não houver sinais de esperma, ou se a vítima não tiver sido ameaçada por arma de fogo, ou se ela não apresentar machucados porque feriu ficar imóvel e não apanhar de estuprador. As provas ficam mais frágeis. De aproveitar vendo o repito, tudo mais é de boa proibida e boa proibida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto